Música Uma manhã de sábado em que Eimei Dom Pedro I no Ipiranga abriu as portas para receber cães e gatos. Esse é o mutirão de castração de animais, uma parceria entre a Prefeitura e a ONG Bicho de Pé. A previsão era que 250 animais previamente inscritos fossem castrados. Primeiro, os cães e gatos abriam uma ficha e logo eram encaminhados para a sala do procedimento. Após o tempo de recuperação, eles iam para casa. A Suelen, por exemplo, aproveitou a oportunidade e trouxe o Alfredo, de dois anos. A castração é a solução, né? Porque se você abandona o animal, ele fica na rua, aumenta a população muito e mais animais abandonados, isso é pior. Com certeza a castração é muito importante, eu acho. A atenção aos animais também é mais saúde na cidade. É a Prefeitura de São Paulo mais perto de você.